Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais um estudo aqui sobre os Homens da Escuridão, e dessa vez vamos falar dos Homens que moravam ao sul de Gondor. E o vídeo de hoje vai para o Gustavo Moreira, o Lucas Marques, o Eric Castro, e a Armenda Kilkirjar, o Juliano Fantini, a Suenya Góes e o Israel Zemuner. Assim como no vídeo passado, é importante que vocês vejam o TT nº 82, pois lá que foi feita a introdução sobre todos os grupos dos Homens da Escuridão. Aproveitem também para ver o TT nº 133, que trata sobre os Orientais. Os links desses vídeos estão aqui embaixo na descrição. Os Haradrim, ou Sulistas, eram homens altos e de pele escura que viviam ao sul da Terra-média. Eram inimigos históricos de Gondor e aliados de Sauron há muito tempo. As origens dos Haradrim remontam àqueles homens lá da época do despertar em Hildórien, que se negaram a viajar para o Oeste e assim entrar em Beleriand, como foi falado lá no TT nº 82. Na Segunda Era, quando Sauron escapou do julgamento dos Valar depois da Guerra da Ira e foi construir o seu Reduto na Terra-média, ele influenciou diversos grupos de Homens da Escuridão, especialmente no leste e no sul, e, como foi dito antes, eles viam o novo Senhor do Escuro como o Rei e Deus. Hárad, que significa Sul em Sindari, era a grande massa de terra localizada ao sul de Gondor. Ali viviam muitas tribos cujos integrantes eram chamados de Haradrim. Durante a Segunda Era, os Haradrim tiveram contato com os Númenorianos, que costumavam navegar para a Terra-média e construir seus portos. Geralmente, os Númenorianos ensinavam muitas coisas aos Homens da Terra-média, e assim ensinaram àqueles que viviam nas costas de Harad sobre agricultura e trabalhos manuais. Os fiéis de Númenor, os amigos dos Elfos, somente iam para o norte da Terra-média e ao reino de Gil-galad. O mais ao sul que iam era até o porto de Pelargir, em Gondor. Já os Homens do Rei, que foram definidos lá no TT nº 104, que trata sobre a Queda de Númenor, navegavam para muito mais longe, até o sul distante. Vendo o poderio dos Númenorianos, Sauron se retirou do litoral e ficou em Mordor, mas foi nessa mesma época em que apareceram os Nove Espectros do Anel, e desses, três eram Grandes Senhores da raça Númenoriana. E atendendo às ordens de Sauron, os Nazgûr realizavam ataques às fortalezas do litoral. Para saber tudo sobre os Espectros do Anel, vejam lá o TT nº 62, clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Em 2280 da Segunda Era, os Númenorianos constroem uma fortaleza no porto de Umbar. Foi aqui que em 3261 da Segunda Era, Ar-Farazon aportou e de lá levou Sauron como prisioneiro para Númenor. E sobre essa história nós falamos lá no TT nº 104, que fala sobre o Akalabeth. Veja o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. Os Númenorianos agora se apresentavam como os Senhores dos Homens da Terra-média, e assim oprimiam os Haradrim. Na época de Ar-Farazon, eles exigiam tributos e causavam guerras nas regiões litorâneas. Não obstante, por muito tempo pareceu aos Númenorianos que eles prosperavam. E se sua felicidade não era maior, eles ainda assim estavam mais fortes. E seus ricos cada vez mais ricos. Pois com o auxílio e os conselhos de Sauron multiplicavam seus bens, inventavam engenhos e construíam naus cada vez maiores. E agora velejavam com poderio e grande armamento até a Terra-média, e não vinham mais como portadores de presentes, nem mesmo como governantes, mas como ferozes guerreiros. Caçavam os Homens da Terra-média, tomavam seus bens e os escravizavam. E muitos deles matavam cruelmente em seus altares, pois em suas fortalezas construíram naquela época templos e grandes túmulos. E os homens os temiam. E a lembrança dos bondosos reis de outrora desapareceu do mundo e foi obscurecida por muitas histórias de terror. Sob o domínio de Sauron, a maioria dos Númenorianos se voltou para o mal, e muitos resolveram morar na Terra-média, onde eram vistos como senhores cruéis e opressores. Estes foram chamados de Númenorianos Negros, e o Porto de Umbar era uma de suas principais moradas. Esses Númenorianos Negros acabaram se tornando senhores entre os Haradrim. Dois desses Númenorianos que se tornaram senhores dos Haradrim no final da Segunda Era eram Herumor e Fuinur. Possivelmente eles participaram da Última Aliança e foram derrotados junto com Sauron. E para saber todos os detalhes da Última Aliança de Elfos e Homens, vejam lá o TT nº 107. Um outro famoso Númenoriano Negro que é envolto em mistério é o Boca de Sauron, o Tenente da Torre de Baradur. Mas sobre ele iremos falar em um vídeo próprio aqui no futuro. Vamos então falar um pouco da geografia de Harad. O local ficava ao sul de Mordor, sendo que as Montanhas da Sombra faziam parte de sua fronteira norte. O rio Haradim corria para o oeste vindo das Montanhas da Sombra para a Baía de Belfalas. E esta era a fronteira de Harad com Gondor do Sul, essa região desértica que era alvo de disputa entre os dois reinos. A nordeste ficava Când, que era uma outra região que também era aliada de Sauron. O limite de Harad a oeste era a Baía de Belfalas e o mar. Os limites ao sul não eram conhecidos. Harad era tão vasta que a região mais ao norte era chamada de Harad Próximo. E a parte sul de Harad Distante. Na costa havia o Porto Natural de Umbar, onde havia a antiga Fortaleza Númenoriana, e hoje era conhecida Cidade dos Corsários, onde predominavam os piratas cujos líderes vinham dos antigos Númenorianos Negros. E também de Rebeldes de Gondor, como vamos ver aqui mais para frente. No Harad Extremo havia tanto selva quanto deserto, e de lá vinham os gigantes olifantes, ou Mulmakil, no singular Mulmak. Eram parentes dos elefantes de hoje em dia, só que muito maiores, e os Haradrim os utilizavam para carregar em suas costas torres de guerra. Como ainda queremos fazer vídeos aqui sobre a fauna e a flora da Terra-média, e esse é um assunto mais da alçada do César, vamos deixar os olifantes para um TT futuro. Harad era bem diferente do resto da Terra-média, com seu clima mais quente e muito mais ensolarado. O próprio Aragorn, que viajou para lá em sua juventude, disse que ali até as estrelas são estranhas. O povo de Harad parece ser, na verdade, um conjunto de tribos diferentes e homens de diversas origens. Os homens do Harad próximo tinham pele marrom, com cabelos e olhos escuros. Os líderes entre os Haradrim vinham geralmente dos Númenorianos Negros, que devem ter diminuído de tamanho e a duração de vida encurtada após se misturarem com os Haradrim. No Harad extremo havia um tipo diferente chamado de Homens Trolls. Sabe-se pouquíssimo deles, sendo que tinham a pele negra, com olhos brancos e a língua vermelha. O mais provável é que eles não fossem metade homem e metade troll, tipo um cruzamento de espécies. No Retorno do Rei é dito, provenientes do extremo Harad, homens negros semelhantes a semi-trolls, com olhos brancos e línguas vermelhas. Então, perceba que ele fala semelhantes a semi-trolls, ou seja, eles tinham uma aparência que lembrava trolls. Agora voltando aqui para a história dos Haradrim, que eu tinha parado mais ou menos lá na época da Última Aliança e também como se deu a presença dos Númenóreanos Negros em Umbar. Pois os Haradrim ficaram muito tempo sem entrar em conflito com Gondor. Até que chegou a época do 12º Rei de Gondor, Tarannon, que começou a linhagem dos Reis Navegantes. Esses estavam interessados em grandes esquadras e no expansionismo. O sucessor de Tarannon, seu sobrinho Eärnil I, reformou o porto de Pelargir, no rio Anduin, e construiu uma grande esquadra. Ele sitiou Umbar por terra e mar, conquistando e transformando o lugar num grande porto e numa fortaleza do poder de Gondor. Mas Eärnil não sobreviveu muito tempo ao próprio triunfo. Perdeu-se, juntamente com muitos navios e homens, numa grande tempestade na costa de Umbar. Círiandil, seu filho, continuou com a construção de navios, mas os homens de Harad, chefiados pelos senhores que haviam sido expulsos de Umbar, insurgiram-se com muita força contra aquela fortaleza, e Círiandil caiu na batalha em Haradwaith. Por muitos anos, Umbar foi atacada, mas não podia ser tomada devido ao poder marítimo de Gondor. Círiarher, filho de Círiandil, esperou a hora certa e, por fim, quando tinha reunido forças, desceu do norte por mar e por terra, e atravessando o rio Harnel, seus exércitos derrotaram completamente os homens de Harad, e seus reis foram obrigados a reconhecer a soberania de Gondor, em 1050 da Terceira Era. Círiarher assumiu então o nome de Yarmendakil, o Vencedor do Sul. Nenhum inimigo ousou contestar o poder de Yarmendakil durante o resto de seu longo reinado. Ele foi rei por 134 anos, sendo seu o segundo reinado mais longo de toda a linhagem de Anárion. Em sua época, Gondor atingiu o apogeu de seu poder. Muitos homens reconheceram a autoridade de Yarmendakil, e os reis de Harad prestaram honras a Gondor, e seus filhos viveram como reféns na corte do rei. Em 1432 da Terceira Era, teve início uma terrível guerra civil em Gondor, chamada de Contenda das Famílias. Na época, Valakar, filho de Yarmendakil II, casou com Vidumavi, uma mulher dos Homens do Norte, de Rovânion. Dessa união nasceu Eldakar, mas muitos Númenorianos se indignaram com essa união e a mistura do sangue nobre de Númenor com o dos Homens do Crepúsculo. Então, quando Valakar envelheceu, as províncias costeiras se rebelaram contra o rei. E sobre a Contenda das Famílias, nós pretendemos gravar um vídeo próprio aqui no TT, então não vou dar muitos detalhes hoje. Mas o líder dos rebeldes era Castamir, ou Usurpador, capitão dos navios. Quando ele foi finalmente derrotado, seus filhos e muitos apoiadores rebeldes foram para o sul e tomaram o porto de Umbar. Foi assim que Gondor perdeu Umbar, e as forças dos seus inimigos ganharam novos aliados, pois os descendentes dos filhos de Castamir deram origem aos corsários de Umbar, cujos navios eram reconhecidos pelas velas vermelhas adornadas com uma estrela preta ou um olho. Desde então, Umbar se tornou o odioso inimigo de Gondor. Gondor lamentou a perda de Umbar, não apenas porque o reino ficou menor no sul e seu controle sobre os Homens de Harad enfraqueceu, mas também porque ali Ar-Farazon, o Dourado, o último rei de Númenor, desembarcaram e humilharam o poder de Sauron. Embora grandes males tivessem acontecido posteriormente, mesmo seguidores de Elendil lembravam com orgulho a chegada do grande exército de Ar-Farazon, saindo das profundezas do mar. E no ponto mais alto do promontório que ficava acima do porto, eles tinham erguido um grande pilar branco à guisa de Monumento. Em seu topo havia um globo de cristal que captava os raios do Sol e da Lua e brilhava como uma estrela luminosa que se podia avistar quando o tempo estava bom, mesmo da costa de Gondor ou do Mar Ocidental, a grande distância. O monumento permaneceu ali até que depois da segunda ascensão de Sauron, que agora se aproximava, Umbar caiu sob a dominação de seus servidores, e o memorial da humilhação que eles sofreram foi derrubado. Os bisnetos de Castamir, Angamayte e Sangarriandu, comandaram o ataque dos corsários de Umbar ao porto de Pelargir e mataram o 25º Rei, Minardil. Logo depois, chegou a Grande Peste. Somente tempos depois, se percebeu que essas mazelas que atingiam Gondor foram na mesma época em que a sombra se adensava na Grande Floresta Verde, quando muitos seres malignos reapareceram como sinais da ascensão de Sauron. Telúmetar, o 28º Rei de Gondor, sentindo-se incomodado pela insolência dos corsários que atacavam sua região costeira chegando até Ânfalas, reuniu suas forças e, em 1810 da Terceira Era, tomou Umbar de assalto. Nessa guerra, os últimos descendentes de Castamir pereceram, e Umbar ficou outra vez sob controle dos Reis por um tempo. Telúmetar acrescentou ao seu nome o título de Umbardakil, que significa Conquistador de Umbar. Mas com os novos males que logo se abateram sobre Gondor, Umbar foi novamente perdida, caindo nas mãos dos Homens de Harad. Como vimos lá no TT nº 133, que foi ao ar na quarta-feira passada, e eu indiquei ele no começo desse vídeo, os Homens de Harad fizeram a aliança com os Carroceiros e os Homens de Kand, sob as ordens de Sauron, e foram derrotados antes da Batalha do Acampamento. Em 2885 da Terceira Era, estimulados por emissários de Sauron, os Haradrim atacaram Gondor com grandes exércitos, e o Rei Folkwain de Rohan enviou muitos Homens em auxílio do Regente. Eles derrotaram os Homens de Harad, mas os filhos do Rei Folkwain, os gêmeos Fulcred e Fastred, foram mortos na batalha. Havia Homens de Harad no exército liderado pelo Rei dos Bruxos, que atacou Osgiliath em 20 de junho de 3018 da Terceira Era, no comecinho da Guerra do Anel. Eles continuavam subindo durante a guerra, e Faramir e os Guardiões de Ithilien eram responsáveis por tentar barrar seu avanço, mas eles enviavam muitas companhias invasoras. E malditos sejam os sulistas, disse Damrod. Comenta-se que havia transações antigamente entre Gondor e os reinos de Harad do extremo sul, embora nunca tenha existido uma amizade. Naqueles dias, nossas fronteiras ficavam lá no sul, além da Foz do Anduin, e Umbar, o mais próximo dos reinos deles, reconhecia nosso poder. Mas muito tempo se passou. Já faz muitas vidas de homem que um sulista passou, indo ouvindo entre nós. Ultimamente, soubemos que o inimigo esteve entre eles, que passaram para o lado dele, ou retornaram a ele, e estavam sempre à sua disposição, como também fizeram tantos outros no leste. Não duvido que os dias de Gondor estejam chegando ao fim, e que as muralhas de Minas Tirith estejam condenadas. Tão grandes são sua malícia e força. Mesmo assim, não vamos ficar de braços cruzados, e deixar que ele faça tudo como desejar, disse Mablung. Esses malditos sulistas vêm agora marchando pelas estradas antigas para aumentar os exércitos da Torre Escura. Sim, pelas mesmas estradas que o trabalho de Gondor construiu. E cada vez avançam com menos cautela, pensando que o poder de seu novo senhor é grande o suficiente, de modo que a mera sombra de suas colinas irá protegi-los. Viemos para lhes ensinar uma outra lição. Foi-nos reportado há alguns dias que uma grande força deles agora marcha para o norte. Pelos nossos cálculos, um dos regimentos deve passar por volta do meio-dia, na estrada lá em cima, no ponto onde ela atravessa uma fenda. A estrada pode atravessar, mas eles não. Não enquanto Faramir for capitão. Agora ele lidera em todas as ocasiões perigosas, mas sua vida tem algum encantamento, ou o destino o poupa para algum outro fim. Numa descrição física dos Haradrim, é dito que eles tinham pele morena com tranças negras adornadas com ouro. Utilizavam vestes vermelhas com corcelete de placas de bronze justapostas. Na batalha dos campos de Pelennor, usavam cimitarras e lutavam sobre o estandarte de serpente negra sobre o escarlate. Quando a guerra acabou e o exército do oeste sagrou-se vitorioso, embaixadas vieram de muitas terras e povos, e o rei fez as pazes com o povo de Harad. Então é isso, pessoal! Hoje nós contamos a história dos habitantes do sul da Terra-média, ou seja, dos Haradrim, e também dos Númenorianos Negros, dos Cossários de Umbar e dos Homens Trolls. Além disso, foi feito aquele apontamento da geografia da região de Harad. Em breve iremos falar de mais Homens da Escuridão, pois ainda falta falar de alguns. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem ainda não está inscrito, faça já sua inscrição e ative as notificações do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage do Facebook, sigam nosso Twitter e participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês já sabem que se forem comprar algum livro de Tolkien ou mesmo que não seja de Tolkien na Amazon.com.br, veja se já não há o link do Tolkien Talk para você poder comprar por ele e assim ajudar a financiar o canal. Caso o link que você queira não esteja lá, fale com a gente que nós geramos o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!